Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Estamos hoje em Jerusalém e como vocês acabaram de ver, a guerra entre Israel e os terroristas do Hamas continua. E a gente veio especialmente aqui para a Cidade Velha de Jerusalém para mostrar para vocês a realidade do que está acontecendo aqui nesses dias. A gente vai caminhar pelo mercado árabe, pelo bairro judaico, passar pelo Muro das Lamentações e terminar no Monte do Templo, o local mais importante de toda a Terra Santa, para falar sobre o Templo de Jerusalém, o seu passado e também o futuro do Terceiro Templo de Jerusalém. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Em um dia normal, esse local estaria fervendo de gente, milhares e milhares de pessoas passam aqui pelo Portão de Jaça em um dia normal. Pessoas que moram aqui dentro, sim pessoal, a Cidade Velha não é simplesmente um museu a céu aberto. Quarenta mil pessoas moram aqui na Cidade Velha em um quilômetro quadrado. Além dos moradores, aqui tem escolas, aqui tem posto de saúde, tem até uma piscina aqui, hoje em dia, na Cidade Velha. Tem turistas normalmente vindo e voltando, então é um local cheio de vida. E chegar aqui nesse dia e ver o local tão, tão vazio, realmente nos dá uma sensação muito estranha. Não está completamente vazio, mas teria que ter muito mais gente aqui e eu acho que o que mais a gente sente falta aqui nesse momento são os turistas. Milhares e milhares de turistas deveriam estar aqui nos dias de hoje, mas tiveram as suas viagens canceladas, mas não todos. Quando a gente estava chegando aqui, há uns minutinhos atrás, a gente viu um grupo da Indonésia passando, quer dizer, sim, tem turistas em Jerusalém, mas bem menos que um dia normal. Mas pessoal, vamos realmente ver tudo de perto, toda a realidade. Venham comigo, vamos entrar agora pelo Portão de Jaça. Bom, se vocês repararam, bastante gente passou por aqui e tocou. Essa aqui é a mezuzah. Eu não ia comentar, mas já que eu vi o pessoal tocando, eu decidi contar para vocês. A mezuzah, ela vem de um versículo bíblico. Está escrito Vessamte mezuzot bexah e haubid la teha. Quer dizer, a gente tem que colocar mezuzot nas nossas portas e nos nossos portões. Aqui dentro tem um pergaminho com versículos bíblicos. Eu vou colocar agora na tela para vocês que versículos especificamente. Isso a gente considera também como uma questão de proteção que vem desde o Egito. Se vocês lembram, antes dos judeus terminarem a escravidão do Egito, eles pegam e marcam os umbrais das portas com o sangue de animal, com o sangue do cordeiro e o anjo da morte não entra na casa do povo de Israel e não mata os seus primogênitos. Então até os dias de hoje a gente marca as nossas portas, os nossos portões, mas não mais com sangue, com isopo e sim com o mezuzah, com os pergaminhos, com a palavra de Deus. Mas vamos entrar. Uma diferença desses dias para uma época normal é que a gente vai ver mais policiamento. Aqui atrás de mim tem policiais que normalmente estão aqui na cidade velha de Jerusalém, mas a gente viu mais pessoas uniformizadas que o normal. A gente também viu pessoas com armas que são na realidade soldados. Eles estão em serviço militar obrigatório ou são reservistas. E no caso eles estão agora de folga e na folga deles, eles decidiram justamente vir até a cidade velha de Jerusalém, talvez para orar no Muro das Lamentações, talvez para passear, visitar amigos, aproveitar esse local que mesmo em dias de guerra é tão especial. Então nesses dias a gente está vendo bem mais pessoas armadas que o normal, mas vamos lá. Essa aqui é a famosa Rua Davi, também conhecida como Mercado Árabe. E um dia normal quando a gente passa aqui, cada uma dessas portas é uma loja colorida, bonita. Vendem lenços, incensos, chaveirinhos, camisetas, tudo que vocês podem imaginar vende aqui. Então é uma rua de bastante movimento, é um comércio de maioria dos donos são árabes muçulmanos e eles vendem tudo que é tipo de coisas para todas as religiões, para todas as pessoas. E realmente a gente vê aqui, apesar de ter gente passando na rua, vocês podem ver que quase todas as lojas estão fechadas no momento. Oi, Sérgio. Oi, tudo bem? Nossa, que bom, que bom. Então, pessoal, aqui a gente acabou de se encontrar por coincidência, não sei se vocês lembram, o Sérgio, o Sérgio da Moriá, ele fez uma live super especial com a gente em Hanukkah, na Festa das Luzes. Verdade. E mesmo com guerra, com tudo acontecendo, ele continua vindo aqui, trabalhando, se esforçando. Todos os dias. Tentando manter a vida o mais normal possível. Não é fácil, mas nós somos fortes. Somos fortes e tudo isso vai passar. Que Deus quiser. Em hebraico a gente diz gamza yavor, também isso vai passar. Então, espero que a próxima vez que a gente se encontre seja em dias bons, dias de paz. Amém, amém. E a gente faz alguma coisa legal juntos. Amém, amém, amém. Então, obrigada, Sérgio. E a gente se vê na próxima. É um prazer todo meu. Então, pessoal. Então, o que a gente está falando, na realidade, é uma mistura de muitos sentimentos que acontecem nesses dias. Por um lado, a gente encontra amigos, a gente está em lugares bonitos. Por outro lado, de repente, a gente vê soldados passando e isso nos lembra, na realidade, que a guerra continua acontecendo. E a gente espera realmente que acabe logo, mas só Deus sabe quando vai terminar. Pessoal, eu estava passando, eu vi aqui alguns soldados e eu perguntei se eles queriam mandar alguma mensagem para os brasileiros que estão nos assistindo. Obrigada. 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 Am Israel Chai. Obrigada. Então, todá rabá, alakormashatema sim. Todá rabá. Nós estamos caminhando, como a gente falou, num mercado árabe, a maior parte das pessoas que são os donos das lojas e que trabalham aqui são árabes muçulmanos. E isso é importante de a gente lembrar que Israel é uma sociedade mista. Tem judeus, cristãos, muçulmanos, diferentes religiões que vivem aqui. Por volta de 18% da população de Israel é árabe muçulmana. Nós também temos árabes cristãos e o convívio aqui em Israel, ele é pacífico. E por isso a gente vê aqui, no dia a dia, mesmo a gente caminhando dentro do bairro muçulmano, mesmo caminhando no mercado árabe, a vida aqui segue normalmente. E é importante também lembrar que foi feita aqui uma pesquisa, uma pesquisa do estilo de ibope e 80% dos árabes israelenses disseram que são completamente contra o ataque do Hamas, feito no 7 de outubro contra Israel. E 2% disseram que são a favor e 18% não responderam. Mas isso mostra que a grande maioria dos árabes israelenses, muçulmanos e cristãos, eles não são a favor do Hamas. Boa parte também da população da autoridade palestina não é a favor do Hamas. Essa é uma luta específica contra o terrorismo e, se Deus quiser, a paz vai voltar e vai voltar para todo mundo que mora aqui, independente da religião e da origem. E mais uma coisa que eu quero dizer para vocês, pessoal, que no exército de Israel não tem só judeus. No exército de Israel servem também cristãos e também muçulmanos. Então todo mundo aqui luta lado a lado para proteger a democracia israelense e todas as pessoas que moram aqui. Então eu só queria fazer realmente esse comentário para a gente lembrar que, no final das contas, a maior parte da população aqui quer sim a paz. Aqui a gente está chegando na bifurcação. Se a gente continua descendo por aqui, a gente vai em direção ao Mule das Lamentações e o bairro muçulmano. Mas a gente vai seguir por esse caminho aqui, porque a gente vai passar ainda pelo bairro judaico. Então vamos lá. Vejam uma coisa, primeiro essa loja vende todo tipo de coisas para casa, tintas, quer dizer, não é só um local turístico. Como a gente falou, muita gente mora aqui dentro, então eles também precisam comprar coisas normais para o dia a dia. E vocês podem ver que a loja não tem nenhum vendedor, nem essa loja, nem essa aqui que está aqui na frente. Isso porque o vendedor talvez foi almoçar, ou ele foi comprar alguma coisa, ou ele foi no banheiro, foi na mesquita orar. E isso é interessante, a gente vê também que é muito comum aqui as lojas simplesmente o vendedor sair e deixar tudo e volta depois e ninguém mexe em nada. Então isso é uma característica aqui de Jerusalém, que eu não sei em quantas outras cidades do mundo isso acontece. E pessoal, também lojas que vendem coisas caras, joias, eu já vi assim vazias. E também dentro da loja, pessoal, se a gente entrar, está ali o caixa com dinheiro, com tudo, quer dizer, eles simplesmente deixam as lojas abertas. Mas vamos lá, a gente vai para o bairro judaico. Entrando aqui no bairro judaico, a primeira coisa que a gente se depara é com essa pequena escavação arqueológica, que tem aqui um grande achado. Grande também, literalmente. Aqui se encontra uma muralha de 7 metros de largura e a altura original dela, vocês podem ver marcado ali na parede. Quer dizer, ela é realmente muito larga e muito grande e ela tem 2.700 anos. Agora, qual a grande importância realmente dessa muralha? É que ela aparece na Bíblia. Essa é a muralha que o rei Ezequias constrói para proteger Jerusalém da invasão à Síria. Se a gente está falando de uma guerra que está acontecendo agora em 2024, aqui é de uma guerra que aconteceu há 2.700 anos atrás. E a construção dessa muralha está relatada também no livro de Isaías, capítulo 22. E eles contam da construção da muralha, mas o mais importante, na minha opinião, é o que acontece alguns capítulos depois. Ezequias constrói e fortifica a cidade, constrói sistemas de água, muralha, ele faz tudo para proteger a cidade da invasão do grande e forte exército assírio. Mas no final, quem vai salvar a cidade é Deus. E o anjo do Senhor acaba com 185 mil soldados inimigos, com boa parte do exército assírio e assim salva a sua cidade de Jerusalém. Aqui a gente lembra da importância da proteção física. Ezequiel fez a sua parte, ele fortifica a cidade e se protege. Mas no final, quem deu a vitória foi Deus. E eu também acredito que a vitória vai chegar ao povo de Israel, mas que principalmente a paz tem que voltar a reinar aqui em toda a região. Mas isso aqui nos lembra não só das guerras do presente, mas também as guerras do passado. E esse piso que eu estou caminhando agora, ele é original do período romano, quer dizer, tem aí por volta de dois mil anos. E é realmente um privilégio poder caminhar por ele até os dias de hoje. Mas a gente não veio aqui para falar do passado, a gente veio aqui para falar do futuro, do terceiro templo de Jerusalém. E eu quero mostrar para vocês o que tem bem aqui do nosso lado. Aqui o que a gente consegue ver é o candelabro de ouro, a menorá de ouro. Pessoal, quando eu digo de ouro, é literalmente de ouro. A gente está falando aqui de milhões de dólares de ouro. Essa menorá, ela é uma réplica da menorá que ficava dentro do templo de Jerusalém. A gente sabe exatamente como eram os utensílios do templo, porque Deus ordena isso na Bíblia, a descrição de como eles deveriam ser feitos. A menorá original foi roubada pelos romanos e levada a Roma. E quando a gente fala da construção do terceiro templo de Jerusalém, a gente precisa uma menorá para colocar dentro dele. Então, o Instituto do Templo, que a propósito a gente tem vídeos aqui no canal dentro do Instituto do Templo, vou deixar eles linkados caso vocês queiram assistir. Mas o Instituto do Templo, ele construiu essa menorá exatamente segundo as instruções bíblicas para ser colocado dentro do terceiro templo de Jerusalém. E o local do terceiro templo de Jerusalém é o mesmo do primeiro e do segundo. O que a gente chama como o Monte do Templo, o local onde hoje em dia fica o Domo da Rocha, para onde a gente está indo. E a mesa que a gente está vendo atrás de nós, essas meninas, elas estão inscrevendo pessoas a doarem medula óssea. Por que? A gente está no meio de uma guerra. Por que elas estão aqui pegando e inscrevendo pessoas? Porque cada um em Israel está fazendo o que pode. É realmente uma coisa incrível. Israel já há muitos anos é um dos países do mundo com o maior número de ONGs per capita. Se voluntariar, aqui em Israel é uma coisa normal da sociedade. Mas durante a guerra, a gente está vendo o movimento das pessoas, cada um fazendo o que pode, cada um ajudando. Então essas meninas vieram aqui para ajudar. A pessoa vai vir aqui se inscrever para doar medula óssea, às vezes para alguém que está doente. A quantidade de pessoas que doaram sangue nos últimos meses é uma coisa realmente incrível. Porque infelizmente o número de feridos é muito grande e não se precisa de doações de sangue. E cada um está fazendo o que pode. A gente está vendo realmente a sinagoga, por exemplo, do lado da minha casa. Uma vez por semana eles fazem uma fábrica de sanduíches dentro da sinagoga para mandar para os soldados. A gente está vendo as famílias recebendo pessoas que eles não conhecem na sua casa, pessoas que tiveram que ser evacuadas. 130 mil israelenses foram evacuados da sua casa. Pessoas que moram ao lado de Gaza e pessoas que moram também no extremo norte, ao lado do Líbano. Então, com toda a dificuldade que está acontecendo, a gente está vendo uma união do povo. Um apoio um ao outro e cada um realmente faz o que pode. E é realmente incrível poder presenciar isso aqui realmente de primeira mão. E isso me faz lembrar de um versículo bíblico. O versículo de Provérbios 17, 17. O amigo ama em todo o tempo e na angústia nasce o irmão. Nos tempos de paz, na tranquilidade, é muito fácil ser amigo. Mas a Bíblia nos ensina que na diversidade a gente descobre quem realmente são os nossos irmãos. E eu acho que não há a diversidade maior que uma guerra. E nesses dias a gente realmente está descobrindo quem são os nossos irmãos. Não só aqui dentro de Israel, mas no mundo todo. A gente vê as pessoas do Brasil, em Portugal, Angola, Moçambique, em tantos lugares do mundo, apoiando Israel, orando por Israel, fazendo tudo que eles podem. E por isso a gente pode dizer agora, sem dúvida nenhuma, que a gente é mais que amigos. A gente está descobrindo quem são nossos irmãos. Não só de sangue, mas os nossos irmãos que se encontram espalhados pelo mundo todo. E realmente essa talvez seja uma das grandes lições que o povo todo de Israel está aprendendo durante essa guerra. Aqui a nossa direita a gente está vendo uma obra. Eles estão construindo aqui um elevador que vai levar desde aqui da parte alta do bairro judaico até lá embaixo, até o Muro das Lamentações. Mas essa obra ainda vai demorar bastante. Porque todo o tempo que eles estão cavando por onde vai passar o elevador, eles estão achando muita e muita arqueologia. Mas daqui, espero que daqui a alguns anos esteja pronto. Ao fundo a gente já consegue ver o Domo Dourado e embaixo o Muro das Lamentações. Vamos aproveitar essa oportunidade também para colocar aqui o nosso pedido, nossa oração nesse local tão importante. E realmente a oração principal é a oração pela paz. Mas eu convido vocês também, cada um, de aproveitar esse momento para fazerem as suas orações pessoais. Agora com o nosso bilhete já escrito, vamos nos aproximar do Muro das Lamentações, que são restos do Templo de Jerusalém, da parede externa do Templo. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui são dois mil anos de história. Esses são os restos do segundo Templo de Jerusalém. Quer dizer, quando Jesus visita o Templo, essas são as mesmas pedras que já estavam aqui. Mas é importante lembrar, pessoal, a gente não ora para pedras. A gente pode orar somente a Deus. Vejam o que está escrito no livro de Crônicas. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter. Quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante de ti. Que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre este lugar de que dissestes que ali porias o teu nome. Para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel que fizerem neste lugar. E ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. A gente vem aqui para orar para Deus e a gente espera que Ele realmente, como a Bíblia nos diz, esteja de olhos e ouvidos abertos para ouvir desde a habitação dEle as nossas orações. E como a tradição local diz, a gente está saindo agora de costas do Muro das Lamentações. Isso não é uma regra, não é uma obrigação, mas é uma tradição importante. Porque a gente acredita que a gente está aqui na presença de Deus. Então a gente não quer dar as costas a Ele. E por isso a gente sai alguns passos assim para trás e depois a gente se vira. E vejam o que foi colocado aqui no Muro das Lamentações. Me deixa até arrepiada de ver o que está aqui. A gente está vendo 1.400 velas. Elas são em memória das 1.400 pessoas massacradas, assassinadas no dia 7 de outubro pelos terroristas do Hamas. No judaísmo a gente costuma acender velas em memória das pessoas falecidas. Então aqui todos os dias eles colocam as velas e cada pessoa pode vir aqui e acender por um ente que faleceu nesse dia, por um amigo ou até mesmo por um desconhecido. Realmente, simplesmente por amor ao próximo, mesmo que eles não estejam mais aqui conosco. Vejam que a direita do Muro das Lamentações tem aqui uma ponte de madeira. Essa é a subida para o Monte do Templo. Na realidade, há várias subidas, mas todas as subidas são permitidas somente a muçulmanos. Essa aqui é a sessão, então essa aqui é a única entrada que judeus, cristãos, rusos e outras religiões podem usar. E por ela a gente vai subir. E caminhando por Israel nesses dias, por todos os lugares que a gente passa, a gente vê os rostos, as fotos dos sequestrados. A gente está falando de mais de 130 pessoas que continuam sequestradas nas mãos do Hamas há mais de 100 dias. Tem crianças, tem idosos, tem jovens, tem mulheres, quer dizer, tanta gente ainda sofrendo nas mãos do Hamas. E entre eles, nós vemos aqui o Michel, um brasileiro sequestrado pelo Hamas. Segundo a Bíblia, o Monte do Templo é um local santo. E por isso, muitos judeus, inclusive esse que a gente está passando do lado, tiram os sapatos em respeito ao local. A gente acabou de passar a segurança e aqui eles verificam que a gente não tem nenhum dos objetos proibidos de subir no Monte do Templo. A gente já falou isso no canal algumas vezes, mas quem controla o Monte do Templo hoje em dia é o WAKF, que é uma organização muçulmana jordaniana. Eles têm uma lista enorme de coisas que eles proíbem subir. E entre isso, qualquer coisa que não seja muçulmana, objetos judaicos e cristãos são completamente proibidos. Bíblias, textos sagrados, cruzes, estrelas de Davi, bandeiras de Israel, até bandeira do Brasil, quer dizer, tantas coisas são proibidas de subir aqui. Instrumentos musicais, álcool, uma série de coisas são proibidas. Então a gente passa pela vistoria, eles verificam que a gente não tem nada proibido e assim a gente pode continuar. Então vamos continuar subindo, a gente já passou essa vistoria. Então venham comigo, pessoal. Uau, venham aqui ver o que está acontecendo. Uau, eu fiquei até arrebentada. piada de ver, quer dizer, eu estava caminhando, ouvindo alguma música, alguém cantando de fundo. E eu cheguei aqui, chegaram junto com a gente todos esses soldados. Quer dizer, aqui está uma das unidades do exército de Israel, eles são da infantaria. São as pessoas que estão defendendo Israel e pararam tudo o que eles estão fazendo pra vir até aqui, pra vir orar no Muro das Lamentações. A população também parando pra ver, realmente, a gente está em Jerusalém, a gente está na Cidade Santa. E a gente está aqui pra ver os lugares históricos, mas a gente não consegue em nenhum momento aqui se desconectar da realidade. E a realidade é essa, a realidade é que a gente ainda está em conflito, que a guerra ainda não terminou. A gente ora, eu imagino que eles também estão orando pra que essa guerra termine o mais rápido possível. E eles estão aqui, daqui um segundinho eles vão pra cá, pro Muro das Lamentações. E se vocês olharem aqui, justamente aqui, a gente já consegue ver de cima uma visão privilegiada do Muro das Lamentações. E aqui a gente realmente consegue ver a conexão do Monte do Templo, que é onde a gente está chegando, com o Muro das Lamentações. Então, eu acho que a visão mais especial do Muro das Lamentações é realmente daqui. E a gente consegue ver essas pessoas orando bem embaixo de nós. E a gente consegue ver também que o Muro das Lamentações, ele é um local tradicional. E por isso os homens oram de um lado, do lado esquerdo, e as mulheres oram aqui do lado direito. E 24 horas por dia, 7 dias por semana, não importa quando vocês vierem, sempre tem gente orando aqui. E eu acho que é uma das coisas mais especiais desse local, são milhares de anos de oração ininterrupta aqui na cidade. Apesar de muitas coisas terem mudado, o templo não está mais aqui. Mas esse aqui é um local de oração, a gente está falando há mais de 3 mil anos. Mas realmente, pessoal, a gente veio pra ver um monte do templo, pra falar do primeiro, do segundo, e principalmente do terceiro templo de Jerusalém. Vamos lá! E aqui a gente vê essa coleção de colunas, e eu gosto de olhar pra elas quando a gente entra no primeiro momento aqui no Monte do Templo. Por quê? Porque cada coluna é de um período diferente. Então isso nos lembra quanta história tem nesse local, e a história continua sendo escrita até os dias de hoje. Vamos agora começar aqui pela Mesquita de El-Aqtza. Vamos lá! Então, aqui a gente está vendo a Mesquita de El-Aqtza. As pessoas, às vezes, chamam equivocadamente de Mesquita de Omar. Não, a Mesquita de Omar, ela fica na frente do Santo Sepulcro, também aqui na Cidade Velha de Jerusalém. Mas essa aqui, a Mesquita de El-Aqtza, ela é o terceiro local mais sagrado do mundo para os muçulmanos. O primeiro é Meca, o segundo é Medina, os dois na Arábia Saudita hoje em dia, e o terceiro aqui é El-Aqtza. É sagrado pra eles porque eles acreditam que é aqui onde Maomé pousou com seu animal mágico, um animal chamado El-Burac. Mas, pra nós, como judeus e cristãos, o local mais importante não é esse. O local mais importante é o que a gente vê bem aqui. Então, vamos dar a volta. E aqui a gente consegue ver o que se chama como a Cúpula Dourada, o Domo da Rocha. Este local lindo e maravilhoso, muito, muito, muito especial. é o local mais sagrado do mundo para o judaísmo. Sim, mais sagrado que o Muro das Lamentações, mas não o edifício em si é sagrado, e sim o que tem dentro dele. O Domo da Rocha? O nome mesmo diz, é um domo, é uma construção construída pelos muçulmanos no século VII, que protege uma rocha muito, muito, muito mais antiga. Essa rocha é o que a gente chama de Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, onde era o centro do Templo de Jerusalém, e antes disso, era onde Abraão foi fazer o quase sacrifício do seu filho Isaac. E agora, a gente vai chegar bem pertinho desse local tão especial. Vejam que aqui também tem mais turistas, quer dizer, Israel não está completamente vazia. Mas eu realmente não sei de onde eles são. E antes de a gente falar um pouco mais do Domo da Rocha, eu quero que vocês vejam ali os domos brancos que tem no fundo. Esses são os domos do bairro judaico da cidade velha de Jerusalém, por onde a gente passou antes. Então vejam aqui a diferença de altura, o bairro judaico é bem mais alto que o Monte do Templo. Aqui do outro lado a gente vê o monte ainda mais alto, esse aqui é o Monte das Oliveiras. A entrada dentro do Domo da Rocha, ela é hoje em dia permitida somente a muçulmanos. Isso porque quem controla a entrada é essa organização muçulmana, a WAKF, e eles não permitem judeus, cristãos, nem outras religiões entrarem. Tem uma pessoa da WAKF na entrada ali, vistoriando quem entra e quem sai, e se ele tem dúvida, ele para a pessoa e confirma a religião. Ele pode ali pedir para a pessoa fazer uma oração muçulmana, mas em geral eles sabem ver bem, bem facilmente quem é muçulmano ou não, e por isso a entrada realmente é restrita para nós. Eu no passado já consegui autorizações para entrar, eu vou botar aqui uma foto para vocês verem eu lá dentro, mas hoje por tudo que está acontecendo, não é um bom dia para mim entrar de novo, então a gente vai filmar só do lado de fora, e realmente a maioria das pessoas que chegam aqui, cristãos e judeus, realmente só conseguem ver pelo lado de fora. Mas, mesmo estando do lado de fora, a gente está a poucos metros de um local muito, muito, muito especial, onde Abraão foi fazer o quase sacrifício do seu filho Isaac. E eu acho que principalmente nesses dias tão difíceis que a gente está vivendo, em Israel, em Gaza e no mundo todo, eu acho que a gente pode aprender lições desse local. Deus, Ele interrompe o sacrifício de Abraão, Ele não quer que Abraão mate o seu filho. Isso é Deus mandando uma mensagem da importância da vida humana. Uma vida humana não deve ser sacrificada nem para Deus, e por isso nesse local, quando o Templo de Jerusalém existia aqui, os sacrifícios eram sacrifícios animais. E desde a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, nem sacrifícios animais são feitos mais aqui. Então a gente aprende aqui a importância da vida humana. Aproveitando que estamos no local onde ficava o primeiro e o segundo Templo de Jerusalém, vamos falar sobre o terceiro Templo de Jerusalém. Vamos falar um pouco sobre os planos futuros. A gente já mostrou aqui no canal que sim, algumas coisas estão sendo feitas para o terceiro Templo de Jerusalém. As plantas baixas já existem, os utensílios do Templo já existem, mas não haviam começado obras concretas para a construção do edifício em si. Mas agora com a guerra e com tantas mudanças que têm acontecido, com discussões sobre o que vai acontecer com Israel e sobre Gaza, o assunto do terceiro Templo de Jerusalém está sendo muito falado. principalmente aqui na internet. Então eu queria esclarecer para vocês qual a realidade. Porque muita gente diz que agora no momento de guerra é o momento ideal que Israel tem que retomar o controle do Monte do Templo para começar a construção do terceiro Templo. Mas eu tenho que ser 100% verdadeira com vocês. Qualquer pessoa que fala que o status do Monte do Templo vai mudar é fake news. O Monte do Templo está sob controle da Waqf e não há nenhum plano do governo de Israel de mudar esse status, pelo menos num futuro próximo. E sem o Monte do Templo nas mãos de Israel não é possível começar a construção do terceiro Templo. Então pessoal, a construção do terceiro Templo não vai começar num futuro próximo e todos os boatos que estão rolando são fake news. Os utensílios existem, a planta baixa existe, mas aqui no Monte do Templo, como vocês podem ver, nada mudou mesmo em tempos de guerra. E já que estamos falando de Abraão, eu quero que a gente leia mais um versículo juntos. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Terra Santa é um local de bênção para todas as famílias e para todas as nações. Nos últimos anos, Israel começou a descobrir quem são os seus amigos. Mas nesses momentos difíceis, a gente descobre quem são realmente os nossos irmãos. Eu de todo o coração agradeço a todo mundo que assiste, que acompanha o canal e que está aqui para ver a nossa realidade. E a gente realmente segue orando daqui, de todos os lugares de Jerusalém, por uma paz verdadeira e vindoura para toda a Terra Santa, para todo mundo e para todas as famílias da Terra. Muito obrigada!